Alguém que tinha uma vida relapsa diante de Deus, morreu e como os demais foi direcionado para o inferno. Chegando ali, ele percebeu que tinha uma grande multidão. Olhando pelos flancos, viu o chefe do inferno, capeta, lendo um livro. Ele se direcionou a ele e fez uma pergunta. Vai me atender? Ele disse, senta aí nessa cadeira pegando fogo, que quando sobrar um tempo, eu te atenderei. Depois de algum tempo, o moço agonizando, exclamou. Ai, 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 eu não aguento mais, não vais me atender. O chefe das caldeiras quentes respondeu aquela voz agonizante. É que aqui no inferno tem uma grande demanda. Lá na terra tem 7 bilhões de pessoas e a grande maioria vem para cá. Aguarda mais. O moço exclamou com maior intensidade. Ai, 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 me deixa voltar. O chefe das caldeiras do inferno respondeu. Você não sabe que aqui não tem volta? A vinda para cá não tem volta? Aguarda para sempre. O moço, sentindo uma grande agonia, disse. Permita-me voltar à terra. Me dá a lista daqueles que vêm para cá para me avisá-los. O chefe do inferno lhe responde. Ah, você não sabe, lá já tem a lista. A lista das obras que os remetem para cá. É só ler Gálatas 5, 19 a 21.